Gente, hoje eu estou de rosa em homenagem ao outubro rosa, tá? Vamos se prevenir contra o câncer. Seguinte, eu estou fazendo tratamento de pele. Já comentei e quase todos os vídeos eu falo sobre esse assunto. E eu gravei no início e com o mês. Fez o mês dia 18, que foi ontem. E eu gravei também com o rosto limpo, porque eu estou com o bebê creme, estou um pouquinho maquiada, tá? Com o batonzinho rosa da Camila. Que lindo, ó. Pra combinar com o outubro rosa, rosa, rosa. Ele assim fica quase da mesma cor. Mas quando eu passo e saio na luz do dia, ele fica mais um alaranjado, um rosa alaranjado. Mas eu estou amando esse batom. Olha qual ele é linda. Muito lindo, Camila. Você arrasou, viu? Muito bom. Eu comprei outro, se eu vou testar e depois eu mostro pra vocês. Mas eu estou amando esse. Ele não é aquele rosa. É um rosinha lindo. Não é fofo, gente? E é isso, Camila. Espero que você não esteja passando ainda muito frio, amiga, no Canadá, viu? Como eu estava dizendo, se vocês querem ver, continue assistindo o vídeo que eu vou mostrar o dia que eu comecei e com o mês, tá? Pra vocês verem se tem alguma diferença. E aí vocês me dizem alguma coisa, tá bom? Bem, gente, hoje é 18 de setembro de 2013 e eu estou começando a fazer um tratamento de pele com ácido. Vocês estão vendo, gente, como é que está a pele? Eu estou com muitos pontinhos vermelhos, mas minha pele não está tão vermelha assim. Eu quero tirar com esse tratamento. Essas cicatrizes aqui, elas são fundas, ó. Eram as das minhas espinhas. Esse lado tem menos. Mas esse aqui me incomoda, principalmente essas duas aqui. Ó, quando eu fico assim de lado, eu vejo. Essa e essa. Então, eu vou começar a usar ácido hoje. É que eu esqueci de trazer, gente. Mas eu vou trazer. Na próxima vez que eu vim a filmar, eu vou trazer o ácido e o protetor solar que ele passou e o sabonete também, tá? O tratamento com o ácido, eu sinto que meus poros se fecham. Fica bem fechadinho meus poros quando eu estou usando ácido. E ele ainda reclamou que eu passei muito tempo sem ele. É isso. É, devagarzinho a gente vai mostrando pra vocês. Eu vou fazendo de passo a passo, tá? Tchauzinho. Tchauzinho. Tenta dias que eu estou no tratamento de pele. Como vocês estão vendo, olha. Ele está brilhosa e eu estou descascando tudo. Não sei se vai dar pra ver. E eu disse pra vocês que eu ia mostrar, né? O que eu estava usando. Lavando com esse, tá? Eu lavo antes de dormir. Passo, pitando ao ar. E de manhã eu lavo de novo e passo o protetor solar. Ou eu uso esse ou eu uso o meu da Missha. É, eu postei a foto desse produto no Instagram e compartilhei no meu Face. E teve gente que disse que não se deu com esse sabonete. Só que antes eu passei uma semana usando o da Mary Kay, que eu uso sempre. E eu estava sentindo que a minha pele estava ficando ainda mais sensível. Então, só em lavar, tudo ardia. Depois que eu comecei a usar esse, melhorou. Mas teve gente que disse que não se deu com ele, que ele deu espinha. E aí, depois de manhã que eu lavo, eu faço o protetor solar. Ó, o meu médium me recomendou esse. Tá? Ele é muito bom. Minha pele fica bem sequinha. Só que quando eu passo, ele arde muito. Muito. Olha aqui como é que eu estou descascando. Ele arde demais. E eu já perguntei a ele. Ele disse se é porque esses protetores solar que é gel, eles contêm álcool. Por isso que arde tanto. Arde aqui, gente. Que parece que está me matando isso aqui mesmo. E eu também uso esse. Eu levei para ele ver. E ele não... Diz que achava melhor eu ficar usando só aquele dia passado. Mas, quando eu fui comprar esse micha, que eu li na internet, dizia que ele era exatamente para quem fazia tratamento de pele. As pessoas que faziam peeling. Porque ele é cicatrizante. Ele acalma a pele. Ele tem o protetor solar. Ele é anti-idade. Ele ameniza as rugas. E ainda tem a base. Então, assim... Ele é muito bom. E eu estou usando ele agora direto. Uma vez ou outra eu uso o dele. Mas, de dia, para trabalhar, eu já usava. E agora é que eu uso mesmo. À noite, eu só uso maquiagem mesmo. Assim, a base. Quando é um evento, assim, mais formal. E aí, detalhe. Ele disse que quando eu fosse usar, me maquiar mesmo, eu usasse o protetor solar embaixo. Na maquiagem. Que à noite eu não fazia isso. Não usava o protetor solar embaixo da base. Eu costumava, eu passava o prime e passava a base. Agora eu estou passando o protetor solar. Isso, mas só em ocasiões mesmo, assim, que tenha que ser top. Porque no dia a dia, para ir para o jantar, eu estou usando só isso. Eu acho, na realidade, eu não vejo diferença. Diferença vírgula. Eu não vejo que esteja melhor. Eu só acho que ele está descascando muito. Minha pele descasca com facilidade. Já que quem convive comigo, a Ju que trabalha comigo, ela diz que a minha pele já está mais clara. Isso eu não vejo. Eu vejo muito é que ela está muito vermelha. Porque quando eu lavo, ela fica vermelha. Olha aí. Então, assim, quando for... Quando for daqui a mais do que um mês, dia 18 de novembro, 18 e 19, eu vou gravar para vocês com dois meses, para a gente ver se tem diferença, né? Eu acho que descascando está muito. Aqui está descascando. Aqui tem horas que isso aqui descasca tanto, gente. Olha aí, ó. Eu estou que nem uma cobra mesmo. E realmente, descascando eu estou muito. Tem horas que dá vontade de ficar cutucando. Eu não posso. Não posso cutucar, né? E é isso. Depois eu volto. Eu vou passar o BBB5M e eu volto para a gente finalizar, tá? E aí, gostaram, gente? Qualquer coisa dá uma curtidinha. Depois vocês deixam nos comentários as dúvidas sobre os produtos que eu estou usando. Que o que eu souber, eu digo para vocês, tá certo? E eu vou ficar fazendo todo mês. Até o meu médico me liberar, para a gente ver se melhora mesmo. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!